Hoje, correria total, mano Hoje vamos... Hoje tem o podcast hoje Podcast Lock2zão Nós estamos aí na nossa produtora, né? Na nossa... Nosso progresso, né? Na nossa empresinha pra ajudar pessoas Estamos aí com o nosso MC Marcha nos trampos Olha o chapa ali Hein, pai? Você viu quem tá ali? Robson, conhece? Conheço, ele é monstro Monstro, pai Qual que é a música que ele fez? Ele fez a música pro MC Marques, mano Ele que escreveu, pai Vamos lá pra perguntar como é que ele escreveu essa música, pai? Vamos lá Cara, é um pulo, né? Ele é monstro, mano Toda vez que é conquista, mano É... É o compositor da música do Marques, mano É pesado, hein, mano Tá gravando o clipe na nossa... Aqui, tá aqui embaixo A nossa goma, mano Capão Redondo, galera Salve pro Capão Redondo aí Vamos lá, os caras Mas eu sei que a vida não é esse mar de rosa Na favela só lidamos com a fome e o preconceito Segura aí, pai Tá na quebrada nossa aí, pai? Estamos aqui hoje, projetinho aqui na moção maromba, né, Fela? Você é louco, mano? Gratificante, tô feliz demais de estar aqui, pai Agradecendo aí pela presença, pai Você é louco? Eu preciso de satisfação Toda hora que eu penso em conquista, pai Toda hora que eu penso em conquista, pai Eu lembro da tua música, Fela um pobre louco Consegue cantar ela, pai? É uma honra, hein? Parabéns Conheço o Chaco Conheço o Chaco Conheço o Chaco, pai Conheço, conheço Pelo Falcão Pode ir, pai No dia do tipo do Falcão Do Daniel A gente veio aqui, papai É uma satisfação Tudo a minha, mano Parabéns pelo talento Às vezes a gente olha assim, né, mano O cara cantando Mas olha a cabeça por trás Na realidade, até uns dias, pai Acho que eu e o público Acho que quem escreveu a música Ou a música inteira É do Marx E tu sempre foi na humildade E sempre nunca falou Tô, Guro Nós aqui, pai Mas, mano Você viu que humildade Então, galera Quem compôs, quem fez Quem escreveu a música Fé no Pobre Louco Foi Parceiro nosso aqui Isso, é louco É isso aí, mano Então, de que vem essa história Dessa música aí, pai Mano, é mais baseada Na história da minha vida mesmo Era o que eu tava passando Porque, tipo, mano Muito tempo eu trabalho com funk Eu tô toda a vida Correndo atrás Pra fazer o jogo virar De verdade, tá ligado? Oito, vai fazer nove anos Nove anos, mano Vai, desde menorzinho Eu tô nessa luta Tentando, tentando São várias dificuldades Mas é a persistência É a fé no Pobre Louco Literalmente, pai Fé no Pobre Louco mesmo Você escreveu letra por letra? Letra por letra Falava por palavra, mano Toda a vida correndo atrás Pra fazer o jogo virar E quando tu chegou no Marx Você falou, mano Essa letra da voz dele Como é que foi? Então, mano Se liga essa parada Eu tinha pegado o WhatsApp dele A gente tava trocando um papo Aí, tipo Nada confirmado Aí, pá Eu produzi na música Aí postei no Stories Um pedaço Até brinquei com o meu parceiro Que produziu Eu falei, mano Eu tenho o WhatsApp do Marx Já pensou? Ele chama pra fazer um feat? Você acredita Quando deu quatro horas da manhã O cara não respondeu o Stories Falando, mano A música me arrepiou Manda pra mim Mano, chorei na hora Pulei de alegria Falei, demorou, pai Aconteceu E bateu uns milhões Essa música, né? Bateu, pai Marx é luz, pureza, mano Dá pra cantar pra nós ao vivo? Porra, ó Toda vida correndo atrás Pra fazer esse jogo virar Ver a situação melhorar Manda toda tristeza embora Em casa nunca mais falta gás Geladeira cheia e wi-fi Deixa a minha coroa em paz Só trabalhando em casa agora E ver tudo mudando Na batalha de amor de antes Que a vitória tá chegando Muito trampo, correria Lá de cima Deus é o meu esforço Me dá proteção No modal de rodade Mas um sonhador Nessa grande cidade Fé no pop Cara, rapaz Essa letra Você demorou quanto tempo Pra fazer essa letra? Mano, falar pra você Foi papo de meia hora Tipo Mano, os MC Coisa de Deus, mano Pelo do céu Na realidade, galera Os MC, eles têm uma mente Diferenciada Os meninos fazem música Aqui em dez minutos, mano E é hit Caralho, me arrepia Essa música, pai Mano, e a porta tá aberta aí, mano Se quiser fazer um feat Com nossos MC aí, pai Você é louco, pai E aí, Chaco Chama o cara Chama os caras Pro projetinho aí, pai Amor, eu encanto do projeto Tem alguma música diferente aí, ô Chaco Pra ele ouvir? Uma música diferente, mano Sempre tem que ter Por isso que eu sempre falo, galera Escreve música diferente Sempre eu tô com a câmera na mão É a oportunidade da galera Ouvir seu som, né É que a gente pode crer Bom, tem uma música, mano É, que eu fiz Ela é... Fala outra coisa, pai Se tu sempre tá nos panos diferentes Onde é que você compra Esses bonés aí, mano Estilo maloca Esse daqui é... É estilo maloca Esse daqui é a bombeta do crochê do RD, mano Moleque lá da minha quebrada, tá ligado? Eu gosto muito de bombeta de crochê Nas antigas eu usava Mas é estilo maloca isso aí É, estilo maloqueiro, tá ligado? É no porte, já Tá ligado? É de like Tá ligado? Tá ligado? Estilo maloca Mas vai montar a marca ainda, pai Estilo maloca Pode crer Tem a música, mano Que eu falo da bombeta de crochê Então puxa ele agora, hein É tipo... Que eu fiz em homenagem pra uma moça, certo? Que é tipo assim, ó Menina louca Menina maluca Independente ela é livre Porta-chanel Ediluvis Vuitton Se torna a madame muito chique E o maloqueiro Trajado de Nike Usando bombeta de crochê Fechado com o funk de São Paulo E preparadão pra beijar com você Cabelo rosa diferenciado Pai, essa é a música da sua mulher, pai Hã? Não é a música pra Maria? Não, pô Essa é outra? Não é a música pra minha mulher, não Mas é a música pra Maria Não é essa? É uma homenagem que eu fiz pra ela Pode crer E ela não ouviu a música ainda? Eu acho que ela não ouviu ainda, não Mano, tá fugindo de tu, pai Ah, ela é muito trampo, né, mano? Não, hoje ela vai ouvir tua música, pai Pode crer Desculpa cortar, porque, galera Doeu no meu coração Ela não ouviu a música ainda O cara fez a música pra mulher, hein? Pô, mano, aí é foda, pai Ah, paciência, né, mano? A mulher tá cheia de trabalho, né, vai ter que ouvir Tá ligado? É uma homenagem, né, mano? Não sei se ela merece Seu coração tá batendo ainda por ela? Tá, pai Uau Às vezes, né, mano? Vai saber Quem sabe, né? Mano, eu não sou um cara, mano Um gado não, tá ligado? Se a mina Se eu gostar da mina, pai Eu posso demonstrar ali meu sentimento, pai Mas você tá gostando, pai? Ah, mano, gostando, gostando, mano Tá, pai, pode falar Que se eu tenho brother te acompanhando Se eu tenho amigo, né? De gostar assim, mano De... Sei lá, mano Posso ter um certo carinho por ela, certo? Então, mas ela não... Na moral, porra Não nem vejo vocês trocando olhares, mas... É, porque ela é correria, né, mano? Tá no trampo dela aí Eu não quero atrapalhar ela Não dá pra fazer uma outra música? Eu amo ela Ela não me olha É, um dia eu... É, pode ser um bagulho assim, certo? Tem tipo... Eu posso colocar É Tu perdeu Já que tu não me quer Tem outra que já tá me querendo Tu perdeu Pra morena mais bela e mais linda Que eu tô me envolvendo Graças a Deus Acabou aquela prova e também Acabou o sofrimento Agradeço a Deus Certo, tá do lado também Certo, tá me vendo A minha conduta O desejo do meu Simplesinho Humilde coração Que é de ajudar Tô aqui pra somar E também pra multiplicar Uma família O foco Eu sei que um dia Eu chego lá Mas vou na calma Na cautela Pra mim de novo Não me precipitar Pego de exemplo Meu passado Que é duro, cruel E difícil de explicar Tu perdeu Já que tu não me quer Tem outra que já tá me querendo Tu perdeu E essa música Vem de onde, hein? Ah, tem várias, né, mano? E a música Que você tá gravando hoje, pai? Qual que é? Qual que é o incentivo dela? Mano, o incentivo é tipo Eu quero mostrar o sonho De todo favelado Porque, tipo Na música que eu falo Quem não quer morar Quem não quer morar Tipo numa mansão maromba Usar kit cara Igual da tatuapé conceito Você falou Você citou maromba, hein? Mansão maromba? Citei, pai Pô, canta aí, pai Você é louco? Quem não quer morar Tipo numa mansão maromba Usar kit cara Igual da tatuapé conceito Sortear robô Igual o Wesley alemão Ter uma vida boa Daquelas era o defeito Passar no TK Inçar o carro da maromba Deixar minha velha Sorrindo cheia de joias Mas eu sei que a vida Não é acima de rosa Na favela só lidamos Com a fome e o preconceito Tento entender Como funciona essa vida Torço pra um desconhecido Lá no BBB Mas não incentivo Amiga vencer na vida Quero vencer É mais ou menos assim, pai Gravaram a Hornet ali, pai? Vocês pegaram o robozão? Não, nem viram as motos, pai? Cadê a cena da moto, pai? Eu vi o trem, eu vi os robozão, pai Ih, não vai pegar a moto não Pra dar uma volta A cena da moto aí Se puder, vai pegar E aí, não vai implementar a moto não, pai? Não, tá tranquilo Tá tranquilo? Tá suado? Tá tranquilo Só de você Só de você Mas pega o camarão ali Se precisar O que você precisa mais, pai? Não, tá tranquilo, pai Já tô realizado Agradecido, pai Por essa oportunidade E quando vai sair essa música aí? Então, mano A previsão é esse mês ainda E vai sair na onde? Então, a gente tá pra lançar No nosso próprio canal da empresa Na nossa Na Kmais Produções, tá ligado? Como tem Mansão Maromba, pai Te dou a porta aberta do canal Mansão Maromba aí Tudo seu, direito seu Só nós só usa a imagem aí, pai Que honra, pai Eu aceito, pai Se quiser gravar mais a Mansão, nós divulga aí, pai O trem Demorou, pai Já solta lá no canal E pra ajudar, né? Tamo aí Vai ajudar demais, pai De coração Se quiser, galera Acompanha aí no Instagram Como tá o Instagram, pai? MC Robs Oficial Robs Oficial, nome da produtora? Kmais Oficial É isso, rapaziada É mais, é Soma A música é Soma O YouTube é Soma O Chapa tá profetizado Em julho, não trampa mais Amém? Eu creio Eu também creio Então é isso, pai Tamo junto? Tamo junto, pai E como que é o nome da música? O nome da música Ela se chama Trajetória É uma trajetória Até você obter o sucesso O seu sonho, né, mano? E tipo, mano Eu falei da Mansão Dessas Paradas Porque, querendo ou não Vocês viraram referência Na periferia, mano Todo moleque Todo jovem Sonha em vir na Mansão Maromba Em lançar uns kits Da tatuapé Ganhar um bobozão Do SD Alemão, tá ligado? Vocês chegam num nível Que vocês viraram referência Pra nós, mano Tá ligado? Mas olha pra vocês E fala, mano Eu quero ser igual aos caras Tá ligado? Vamos chamar o Alemão Vamos chamar o Alemão Pra colar aqui Vamos ver Vamos ver onde ele está Vamos ver Nossa, vamos ver É nóis Tamo junto Tamo junto Tchau Tchau